E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jacky o Game E hoje trazendo um unboxing de memória RAM da Kingston, modelo HyperX Fury Paint de 8GB DDR4 de 2616MHz Bora para o unboxing então Bom galera, estamos aqui com a memória então da Kingston, modelo HyperX Fury DDR4 A memória da Kingston sempre vem lacrada aqui A gente tem a especificação dela aqui nesse selo Eu acho isso interessante aí as empresas colocarem esse lacre É bem legal para você ver que o produto realmente é novo Então como vem lacrado, o único jeito de abrir a memória é na peixeira aqui mesmo Ela vem com esse manualzinho aqui da garantia e o guia de instalação O selinho para você colar no seu gabinete Para os tentaxios memórias da Kingston HyperX E aqui a memória em si Na minha opinião a Kingston é uma das melhores fabricantes de memória RAM que tem atualmente hoje no mercado O acabamento da memória é impecável O dissipador é de alta qualidade Você sente quando você passa o dedo ali Você percebe que é um material muito bem feito a memória O único problema é que as memórias da Kingston geralmente são um pouco mais caras ali Que as outras marcas, mas vale muito a pena pela sua qualidade Bom galera, isso então foi nosso unboxing de memória RAM da Kingston Modelar HyperX Fury DDR4 O Paint aí de 8GB, 2616MHz Se você gostou do vídeo, dê seu joinha que isso ajuda bastante o nosso canal E se gostou do nosso canal mas não é inscrito nosso ainda Faz um sorriso pra gente, se inscreve no nosso canal Valeu de quem nunca assistiu Falou, tchau tchau e até o próximo vídeo Falou, tchau tchau Falou, tchau Falou, tchau